É isso aí pessoal, estamos aqui no stand da Motum, você vê a religada já, aquecendo, o Luquinha tá ali ó, pega aí Matheus Estou preparando as máquinas para poder fazer o show de wheeling aqui no stand da Motum Festival Duas Rodas 2021, então lá vamos nós, eu espero que vocês gostem aí O pessoal tá chegando aqui Vai fazer lá fora né Daqui a pouquinho começa A outra moto tá lá embaixo já Tchau 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 Tchau